Olá, olá, bom dia! Segunda-feira, 20 de junho. Sabe que eu estava com saudade aqui, né? Do nosso horário no meio-dia. Semana passada, por conta da Eurocopa, você sabe que a Band está transmitindo, nosso programa foi gravado e reprisado às 7h25 da noite, né? Todo dia 7h25 você acompanhou aí o Conexão MT. Hoje, horário normal. Amanhã não teremos o programa. Na quarta, horário diferenciado também, 9h05 da manhã e quinta-feira em diante, então normal, tá? Mas é por conta dos jogos, né? As partidas da Eurocopa que a Band está transmitindo para você. Hoje, gente, 20 de junho, uma segunda-feira, é comemorado o Dia Mundial do Refugiado, também é o Dia Internacional do Surf e ainda é comemorado o Dia do Revendedor. Você que é um revendedor, você que é surfista, que nem o nosso querido Azulão. Sabe o que é o Azulão? O Azulão é surfista, rapaz. Não sei se você sabe. Olha lá, olha o olho dele. Já não está com o olho de surfista mais? Não, não. Não é que está? Ah, já deu ajeitada. Fui no oftalmo, foi no oftalmo. Deu ajeitada. Foi no oftalmo? Fui no oftalmo, domingo. Porque estava vermelho, né? Sim, sim, mas estou fazendo tratamento. Estou fazendo tratamento. Fez o tratamento. Tratamento de casamento. Ih, a Luna, como é que caiu a Luna? Está bem, está bem. Estirei, estirei o meio desse mês. Está ótimo. Obrigado, Azulão. 9,5 a 9,9. 60,35 é o telefone do Bandzap. Continue mandando. Olha, na quarta-feira, né? Sim, sim. Quarta-feira da semana passada, nós mostramos um Bandzap aqui no programa. E aí o que aconteceu? Eu prometi que eu iria lá no Altos da Glória. Eu fui ontem lá, né, Azulão? Fomos juntos lá. E é o seguinte, daqui a pouquinho você vai ver essa reportagem aí. Eu conversei com os moradores. Olha, porque um telespectador mandou, foi o Paulo, né? O Paulo mandou as imagens para a gente. Então faça como o Paulo, né? Mande as imagens. Sempre que você passar num local e identificar uma situação que precisa ser resolvida, filme, mande para a gente o videozinho, tire uma foto. É muito importante a sua participação. Eu tenho sempre falado do poder que você, cidadão, tem no celular. Então use esse poder, né? Faça como o Paulo. O Paulo não é morador do Altos da Glória, mas ele trabalha lá no bairro. Então, sempre que está circulando pelas ruas, ele falou, não, vou mandar isso aqui para o bandzap. E realmente ontem nós verificamos que a situação é muito pior, viu? Tem lugares lá, né? A rua... É, rua 16. Rua 16. Rua 6, desculpa, rua 6. Rua 6, rua 10. É, 10, 24, 32, 44, 95 e 73. É um monte de rua, né? Um monte de rua. Obrigado, Azulão. Isso, daqui a pouco tem bandzap, viu? Tem bandzap. Lá da mini padaria. 96996035 é o telefone para você mandar a sua participação, mandar a sua reclamação, enfim, participar do programa, tá bom? Está aí no ar para você. Olha aí a vinheta. 96996035, na verdade agora tem um 9 a mais, né? É 9, 96996035 é o número do bandzap, né? Bandzap. Vamos saber agora as principais notícias de algumas cidades do interior do estado? Vamos lá? Vamos dar um giro de notícias aqui pelo estado? Olha lá. Vamos colocar a primeira notícia no ar aí, ó. Está no ar aí. Coloca para a gente. Sites só notícias. Em Sinop, um advogado morre em um acidente entre moto e caminhonete. Violento acidente. Você vê aí a foto, a moto acabou pegando fogo, né? E o advogado Fernando Ulisses Pagliari Jr., de 33 anos, que era casado e tinha duas filhas, acabou morrendo no local. Lá da conclusão deve sair em 30 dias. A OAB de Mato Grosso e a OAB de Sinop, em nota, lamentou a morte aí do Fernando Ulisses Pagliari Jr. Tem mais, tem mais. Agora lá de Campo Novo dos Parecis. Cadê? Essa é a notícia que chega. Avião sequestrado faz pouso forçado em Campo Novo dos Parecis. O site é o parecis.net, lá da cidade de Campo Novo. O avião monomotor fez um pouso forçado na estrada de terra, nas proximidades do Parque de Exposições, lá da cidade. Você vê aí imagens do avião. Foi ontem à noite e as informações não contam que o avião e o piloto haviam sido sequestrados em Sinop e estariam sobrevoando rumo à Bolívia, quando o piloto foi obrigado a fazer um pouso forçado devido à falta de combustível. Tá aí, portanto, abraço aos amigos de Campo Novo dos Parecis. Obrigado aí o pessoal do site, né, que nos manda essa notícia. Primeiro o site Só Notícias, lá da cidade de Sinop, do meu amigo Marquinho, e o parecis.net, lá da cidade de Campo Novo dos Parecis. Muito obrigado mesmo, viu? A violência no trânsito continua fazendo vítimas em Cuiabá, mas a população de um bairro aqui da capital se cansou. Olha só, e se reuniu para protestar e pedir providências às autoridades. Vamos à reportagem que o Isaías Cardoso fez lá. Mostra pra gente. O sentimento é de impunidade. Justiça! 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 As marcas estão espalhadas pelo chão. Na semana passada, uma jovem de apenas 16 anos de idade perdeu a vida em um grave acidente nesta avenida. E o que os moradores pedem é que o que aconteceu aqui não ocorra com outras pessoas. E que isso daí não venha ficar por aqui e acabar por aqui, porque se for ficar por aqui, vai começar uma sindicância. A moto em que Cristina estava foi parar praticamente debaixo do veículo. O condutor fugiu sem prestar socorro à vítima. Os amigos e familiares da jovem acenderam uma vela como forma de homenagem e de cobrança. Que os poderes públicos tomem providência, coloquem um quebra-mola, coloquem uma rotatória, né? Pra que não venha acontecer amanhã ou depois que seja um filho da gente ou um outro vizinho. Que esteira a gente viu nascer e crescer nessa comunidade, neste bairro. Não é justo, a família chora até hoje. As irmãs, né? A mãe, inconsolável, o pai. Ela faleceu numa sexta-feira aqui num horário de pico. Imagina, você tá vendo esse tumulto de carro nesse horário das seis às oito? Se vem até adulto, esses dias foi atropelado aqui uma senhora, uma criança que ia descendo pro mercado. Em fevereiro do ano passado, a Caroline, filha do Alex, também sofreu um acidente, e detalhe, no mesmo local. A gente tá tentando atravessar, paramos aproximadamente aqui no meio da rua aqui, ó. Quando eu parei com a bicicleta, veio uma motoqueira de lá pra cá, desviou de um carro e pegou a gente aqui, ó. Próximo ao meio fio. A família de Cristina ainda sofre com a perda e espera que as reivindicações sejam atendidas. A gente não consegue esquecer essa dor, porque a irmã é uma parte que tá arrancando de mim. Só de pensar que eu nunca mais ouvi ela, só de pensar que eu nunca vou mais falar um te amo pra ela. É muito doído, né? Pela família, pelos amigos. Não seria preciso esse tipo de mobilização aí. Aliás, você coloca imagens pra mim que eu quero comentar sobre isso aí. Não necessitaríamos de ações como esta se a educação no trânsito fosse, de fato, algo prioritário. Nesse fim de semana, o motorista perdeu o controle do carro ali naquela avenida, ao lado do aeroporto ali, e acabou atropelando pessoas que estavam na ciclovia. Cinco, né? Cinco pessoas. Na avenida 31 de março. Mas cinco pessoas acabaram feridas, estavam ali na ciclovia. Agora ali é um trecho, quem passa por ali, que fica ali naquilo, desde onde tem o Cristo Redentor ali, aí até a outra rotatória que dá acesso a Coab Cristo Rei. Ô gente, passa lá pra você ver. O cara coloca no 12, sabe aquela coisa de acelerar mesmo ali? E tem muito acidente acontecendo. Então, infelizmente, é assim. Não tem asfalto, a população reclama. Aí faz protesto, fecha a rua e tudo mais. Aí coloca o asfalto. Vem a prefeitura, asfalta. Vem o governo, asfalta. Aí o que acontece? Velocidade. Aí ninguém respeita mais ninguém. Antes não tinha como correr, mas tinha poeira. Agora tem como não ter poeira, mas aí as pessoas exageram. Então o que falta é consciência do motorista. Senão os moradores têm que fazer, como aí no Aroeira. Fazer um protesto, ir pra rua, fechar a rua. Mas esse tipo de ação vai mudar o quê? Porque o motorista que estava parado ali, de repente, não sei se não é o caso desse aí, apesar que a placa não apareceu. Mas esse motorista, ele concordou com essa ação, com essa paralisação? Aí ele ficou lá dentro do carro putinho. Ah, mas olha aí, eu não vou chegar em casa hoje, olha, atrapalhando o trânsito. Sai daí, sai daí. Será que é isso? Ou as pessoas, de fato, se solidarizam, né? Porque é preciso união da população. Antes de ser motorista, você é pedestre. Antes de ser motociclista, você é um pedestre. Então, na verdade, o que nos falta é consciência humana no trânsito. Saber que ali, se tem alguém indo na motinho, né? É muito comum isso, você ver o cara na motinho ali, o cara tá indo naquela dificuldade, sabe aquela coisa? Tá indo ali, e você vê que tem gente ali em cima dele, forçando. Poxa, se o cara tivesse dinheiro, ele compraria um carro tão bom ou melhor que o seu. Se ele tivesse grana... Quem que quer andar de moto velha? Fala pra mim. Quem que quer andar de moto com pneu careca? Você já andou com uma moto com pneu careca? Eu já andei. Não é bom. A moto fica parecendo que você tá parecendo que você tá em cima de um sabão. Então, o cara não quer passar por isso. É claro que ele gostaria de ter uma relação nova na moto dele. É claro que ele gostaria. Mas é o único jeito que ele tem de voltar do trabalho, de ir pro trabalho. Então, a gente tem que respeitar as limitações do próximo. Ter, sabe, empatia. Se colocar no lugar do outro. O dia que a gente começar a fazer isso de fato e verdadeiramente, sabe o que vai acontecer? Vai acabar o problema de trânsito. E quando você perceber que o cara tá entrando na rua, na avenida, você vai segurar um pouquinho. Não vai acelerar que nem os outros estão fazendo. Já percebeu como é que é isso? Você tá esperando pra entrar na avenida. Aí você olha. Aí você vê que é possível. Que o carro tá longe. E ele tá vindo devagar. A hora que você começa a entrar na avenida, você vê que a frente do carro do cara pega e chega e levanta. Se fosse um avião, meu amigo, levantava voo na hora. Você vê que o cara acelera. Então é preciso mudança de comportamento, tá? Precisamos mudar o comportamento. Deixa eu falar do bandizap aqui. Nós temos um bandizap que parece que é uma bobagezinha. O azulão mandou aqui pra mim, ó. É bobagem. É bobagem. Nada demais. Nada demais. Nada demais. É mesmo? É. É assim, é um vazamento que só tem só 20 dias que tá vazando água. Só 20 dias. 20 dias? 20 dias. Cadê? Ali, ó. Esse dono da padaria, mini padaria. Que isso? Estão lavando a avenida? Não, não. O dono da padaria bacana. Olha o bacana. O bacana que mandou o vídeo aí. Bacana. Ô, bacana. Obrigado, velho, pela participação aí. O Valdemir, amigão nosso ali do lado do... Onde que é isso? Onde que é? Ali na Comandante Costa. Tem 20 dias, Luiz Fernando. Só 20 dias. Ó, na calçada ali, ó. Mas é, ó, na Comandante Costa. Aí, ó. E tem 20 dias. Centrão. 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 São dois pontos na calçada. Ó, ó. Aí. Olha. E um outro ali, ó. Só 20 dias. E já ligaram com a empresa. Ninguém veio fazer nada. Aí o bacana lá da mini padaria falou, ô, Azulão, ajuda aí, Azulão. A gente não aguenta mais. Vou falar com o Luiz Fernando. Vou falar com o Luiz Fernando. Cadê a padaria lá? Ó, 20 dias, Luiz Fernando. Meu Deus do céu. 20 dias. Olha, é DAI, né? É DAI. DAI. DAI Pena disso. É DAI? É. É DAI? É DAI Pena. É DAI Pena? Ah, a empresa, sim. DAI. DAI. É DAI, né? DAI. Olha, o DAI tem muito a fazer na cidade, hein? Tem esse caso aí. 20 dias e nada. Nada. Água sendo desperdiçada. Sim. Aí a gente se pergunta assim, o DAI é a Varsa Grande. Cabe? Cabe. A Cabe. Eu tô olhando pra Aninha. Me deu um branquinho aqui. A Aninha tá apaixonada. É, ela tá... Ah, sim, sim, foi, foi. É a Cabe. A Cabe. A Cabe. A Cabe. Ó, o pessoal do DAI tem que melhorar também. Tem que melhorar. Lá não tá tão bom assim também, não. Sim, sim. Mas é o seguinte, então a Cabe tem muito a fazer. Muito. No Altos da Glória, que eu vou mostrar pra você no próximo bloco, uma visita que eu fiz ontem lá, você vai ver que lá, sabe qual que foi o problema? Sim. Na época da Copa. É. Na época da Copa apareceu lá todo mundo bonito e tal, vamos furar aqui, nós vamos fazer asfalto, a gente vai fazer. Ó, aqui a galeria de água pluvial agora, agora vai ter luz, agora vai ter água, agora vai ter tudo. Maravilha, maravilha. Largaram o vazamento pra tudo quanto é canto, tem rua lá que o morador teve que abandonar a casa, você vai conhecer essas histórias daqui a pouquinho, tá? Eu vou conversar agora aqui, obrigado, Zulão. 6035. Manda, manda o bandizab porque a sua participação é muito importante, é muito importante mesmo, você não sabe o poder que você tem. Agora são 12 horas mais 14 minutos, deixa eu conversar aqui com o secretário adjunto de defesa do consumidor, bem-vindo, viu secretário? Vai. Obrigado pela sua presença aqui, Carlos Rafael Carvalho com a gente hoje, pra falar de algumas ações que vocês estão realizando, eu até ia mandar uma mensagem aqui, avisar minha mãe lá que eu ia, você vai falar agora aqui no programa, mas aí eu tava vendo aqui ó, acabou meu pacote. A banda larga tá diminuindo, como é que tá essa história da banda larga aí? Bom dia, Luiz Fernando, bom dia aos telespectadores da Bandeirantes. Bom, a banda larga, fixa, né, está passando aí por um problema seríssimo, tal como ocorreu no ano passado em relação à internet móvel, né? A Anatel editou uma resolução que foi muito mal interpretada pelas agências, pelas empresas que detêm a concessão do serviço de internet e telefonia. Enquanto o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, nós nos manifestamos contrário a essa resolução, mas infelizmente no ano passado houve então essa limitação da internet móvel e até mesmo a redução, contrariando os princípios que norteiam o Código de Defesa do Consumidor como princípio da informação e até mesmo unilateralmente alterando contratos que previamente já haviam fixado com o consumidor. Isso é legal? No nosso ponto de vista é ilegal, é abusivo. Contraria o Código de Defesa do Consumidor e o marco civil da internet, que considera a internet como um serviço essencial ao cidadão brasileiro. Mas e aí? Contraria o código, está errado, vai contra a questão da internet, mas e aí? Nós vamos ter que engolir isso desse jeito? Bom, então o órgão se dispõe a novamente entrar nessa batalha no ano passado, embora nós tenhamos nos articulado com ações judiciais. Eu estive pessoalmente no STJ conversando com o ministro Sanseverino, que foi o relator do julgamento da competência quanto a essa limitação no que tange a banda móvel. Infelizmente não tivemos êxito nesse entendimento junto ao STJ. No caso da banda móvel, do celular, o que virou? Porque no ano passado o que aconteceu? O que mudou do ano passado para cá? Hoje a internet móvel pode ser limitada ou reduzida quando você atinge o número da contratação, que não era antigamente. Isso é ilegal. No nosso ponto de vista, abusivo e ilegal. Mas continua. Continua fazendo. Agora eles tentam fazer isso em relação à internet fixa, a internet banda larga, que está na sua casa, que está lá no seu escritório, lá na sua empresa. Portanto, o PROCON Cuiabá, na semana passada, convocou o apoio da OAB Mato Grosso, a Comissão de Defesa do Consumidor, e a sexta promotoria do Ministério Público, que cuida também dos direitos de fuso coletivos, para que nós encampamos a nível de Cuiabá e Mato Grosso, essa ação para mobilizar a sociedade, porque a Anatel e o presidente da Anatel têm sido infeliz em suas manifestações, nós temos acompanhado, entendendo ele que chegou o fim da era da internet ilimitada, o que não pode ser. Porque nós tivemos contratos que foram firmados, nós tivemos propagandas que foram vinculadas, informando que essa internet seria ilimitada, e agora, de uma hora para outra, eles querem mudar a regra do jogo. Ou seja, eles querem unilateralmente alterar o contrato que fizeram com os consumidores. Quando você fala em mobilizar pessoas, o que seria isso? Porque o PROCON vai entrar com uma ação, as pessoas vão participar disso, é importante a participação popular, como é que está? Com certeza. No dia 8 de junho, então, a Anatel abriu uma consulta pública. Nós, então, convocamos, inclusive, a própria população a entrar no site da Anatel, fazer ali a sua reclamação. Mas, independente dessa consulta pública, estaremos nas próximas semanas colhendo assinaturas, não só dos consumidores, e se caso for, vamos à praça pública, mas principalmente também aos advogados, aos empresários, porque consumidor não é só a pessoa física, é a pessoa jurídica. Nós não podemos permitir que ocorra com a internet de banda fixa o que ocorreu na internet de banda, na internet móvel. Então, nós precisamos nos mobilizarmos enquanto consumidores e as instituições que defendem esses direitos, tanto nós, PROCON, como Ministério Público ou AB, encampar essa ideia e, se caso for, e não temos nenhum tipo de problema em isso, em levar isso em mãos, juntando a Anatel, para que no município de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, eles saibam que nós tenhamos consumidores conscientes e os órgãos de defesa do consumidor se posicionando contrário a isso. Por quê? Porque com o advento do marco civil da internet, da lei do marco civil, a internet é considerada um serviço essencial e hoje é. É essencial para a informação, é essencial para a educação, é essencial para a cultura. Carlos, no caso da internet móvel, até agora nada mudou e as ações estão correndo. Exato. A população acaba desanimando, porque dá uma sensação de que vamos ter que engolir. É mais uma que a população vai ter que pagar. Luiz Fernando, assim, a gente tem essa batalha a ser travada e se o consumidor não se mobiliza, as empresas se mobilizam. O lobby que ocorre é muito forte. Então, tem que ter esse contraponto e cabe a nós, órgãos de defesa dos consumidores, sociedade como um todo, nos mobilizarmos, inclusive junto aos nossos representantes na bancada federal, tanto na Câmara dos Deputados, como também no Senado, para que nós nos articulemos no sentido de impedir que essa abusividade ocorra ao consumidor cuiabano, ao consumidor matogressivo. O caminho é entrar no site da Anatel e fazer lá a denúncia? Já tem lá no site da Anatel, você pode fazer, emitir a sua sugestão. Nós já visualizamos através das redes sociais, o Facebook, por exemplo, já tem uma mobilização nesse sentido, já existe uma página do Facebook contra a interrupção da internet banda larga. E nos próximos dias, o PROCON, OAB e a promotoria, a sexta promotoria, vai estar junto, colhendo essas assinaturas. Vai ter local para que essas assinaturas possam ser... No primeiro momento, o órgão de defesa consumidora, ali na Joaquim Murtinho 554-100, já será um desses pontos para colheita de assinatura. Muito em breve, acredito com OAB junto também, nos fóruns e nos juizados, para colher essa assinatura dos advogados e da sociedade como um todo. Vou conversar aqui com o secretário adjunto de proteção e defesa do consumidor, Carlos Rafael Carvalho. Carlos, muito obrigado pela tua presença. Tem um mutirão agora programado para alguns bairros da capital? Como é que está esse programa aí, para a gente encerrar? Exato. Nós temos realizado os mutirões de cidadania ao consumidor, desde o ano passado. E uma vez por mês, nós visitamos um dos bairros da nossa capital, levando as duas empresas que possuem o maior índice de demanda, que é a Energize e Cacabe. Então, ali naquele momento, nós realizamos a conciliação, refaturamento de conta, parcelamento de dívida e, principalmente, o enquadramento de consumidores naquilo que a gente chama de tarifa social. Muitos consumidores possuem o direito da tarifa social, o que representa uma redução de 30% a 40% na sua fatura, tanto de água quanto de energia, mas eles não sabem disso. Então, estaremos no dia 29, lá no Cras do Osmar Cabral, das 8 da manhã até as 16 horas. Aliás, em falar em Cabe, eu tenho uma pessoa ontem conversando comigo que falou o seguinte, falou, olha, aqui em casa o leiturista chegou da Cabe, entrou e saiu em 10 segundos e falou que eu iria pagar R$ 99,00. Eu falei, é mesmo? E como é que... Aí ele falou, achou muito rápido a leitura. Ele falou, cara, como que esse cara faz a leitura? Deve ser uma técnica, né? Nossa, ele deve ser um expert nisso, né? Faz, faz, faz e acaba realmente tendo uma expertise. E aí ele foi até o hidrômetro, só que o hidrômetro estava virado para baixo, estava um vazamentinho que ele tentou consertar e acabou... Como que o cara ia entrar embaixo da terra lá para ler o relógio? O que o cara fez? Aí ele percebeu, pegou as contas anteriores, que ele vem pagando R$ 99,00 com uma certa frequência. Então o cara simplesmente falou, não, aqui ele gasta 20 e poucos metros cúbicos... Fez a média. E já fez a média. Isso não é ilegal? Isso é extremamente abusivo, né? E o que fazer nesse caso? O consumidor tem que ser cobrado naquilo que ele consumiu, naquilo que está oferido na sua fatura. Bom, o consumidor tem os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor para fazer valer o seu direito. Procurar os órgãos de defesa do consumidor. E hoje o PROCON também disponibiliza através do nosso aplicativo, onde ele pode tirar a foto da fatura dele e encaminhar para o órgão, para que o órgão entre em contato com a empresa que está cobrando indevidamente a sua fatura. O aplicativo de celular. Exatamente. Qual que é o... É o PROCON Cuiabá. Você pode baixar gratuitamente no seu smartphone, através do Google Play ou da Apple Store, nas plataformas iOS e Android. E aí lá eu tiro a foto então da conta, posso tirar a foto, no caso dele, do hidrante, do hidrômetro. Do hidrômetro. E do hidrante não, né? Do hidrômetro. E aí encaminha e o PROCON já faz o processo? E o PROCON já faz a abertura da reclamação, entra em contato com a equipe técnica da CAB para solucionar esse problema do consumidor. Tá aí, meu amigo. Fica a dica para você então, que me procurou ontem, que ele falou que vai ficar agora 30 dias sem tomar banho para ver se vem os R$99. Não precisa disso, né? Não, não. Baixa o aplicativo do PROCON Cuiabá, tira a foto da conta, tira a foto do hidrômetro e tudo mais. E já resolve. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Estamos à disposição da Bandeirante para esclarecer e colocar o consumidor a par de seus direitos. Obrigado. Olha, eu vou para o intervalinho. Vamos para o intervalo comercial. Mas antes você vai ver imagens aí do céu de Cuiabá. Olha, o dia hoje amanheceu com a temperatura agradável. Logo mais às 6 horas e 34 minutos desta tarde. Começa oficialmente o inverno. É, e nesse primeiro dia a temperatura mínima será de 17 graus. Já a máxima não passa dos 28. Voltamos em instantes. Até já. Agora são 12 horas mais 27 minutos. Hoje é ao vivo, né? Coloca até o reloginho aí. Coloca o reloginho para o pessoal ver que está ao vivo, né? Hoje estamos ao vivo. Depois de uma semana aí de programar ali, ó. 12, 27, 37, 39. É isso aí. Estou feliz hoje de estar ao vivo aqui com você, viu? Muito feliz mesmo. E o mês de junho na OralSim é o mês dedicado ao tratamento com implantes dentários. É o mês dos implantes. E o compromisso da OralSim é este. Resgatar a sua autoestima, a sua qualidade de vida. Então, você que ainda usa uma dentadura, usa ponte móvel e quer se livrar deste incômodo de uma vez por todas, liga aí, ó. 2129-60-06. Eu vou repetir, 2129. Estou confundindo aqui com o WhatsApp hoje. 2129-60-06. Leia é o telefone da OralSim, que tem uma equipe formada aí pelos melhores profissionais. Um atendimento diferenciado, tecnologia de última geração. Além, é claro, de oferecer a você um tratamento humanizado com o carinho e o respeito que você merece. Pare de sofrer. Pare de sofrer. Dentadura e ponte móvel, nunca mais. Hoje está mais fácil do que nunca realizar o seu implante dentário. Ainda mais agora, no mês dos implantes, na OralSim. Ligue 2129-60-06 e agende agora mesmo a sua avaliação. OralSim, sua referência em implantes dentários. Está aí, portanto, mês dos implantes. A hora é agora. 2129-60-06. 2129-60-06. Olha, na semana passada, eu recebi aqui um bandizap. Eu quero repetir o bandizap do Paulo. O Paulo mandou um bandizap para a gente. Eu pedi bem de cedinho. Está aí, né? Coloca o bandizap do Paulo. Coloca no ar. Estou aqui no bairro Alto da Glória. E aqui dá para você ver o descaso que está aqui na administração. E aqui você vê. Diz que é uma rua aqui, né? Mas só no nome. Porque aqui para transitar até de bicicleta está difícil. Pois é, pessoal. Continuando aqui no bairro. Agora eu estou aqui na rua 19. Essa aqui é a rua 19. Entendeu? Você já pode observar aqui. Alto da Glória, viu? Aqui é a rua que eu... Acho que eu filmei do outro lado. Lá não está passando aquele carro lá embaixo. Então lá, essa aqui é a rua 6. Onde você vê que não tem como transitar aqui. As pessoas que estão dessa quadra até sair lá na possível avenida, onde seria a avenida, só sai se for de a pé. Pede bicicleta aí. Olha, você vê aí a situação da rua. Agora é o seguinte. Eu tenho falado sempre o seguinte. Pode voltar aqui. Você tem o poder na mão. Independente desse negócio de internet, se as operadoras estão querendo passar a perna na gente ou não. Nós temos uma força muito grande na mão, que é o celular. Celular. Você passou por um lugar e viu uma situação. Filma. Filma. Vai falando. Você pode falar. Estou aqui. Estou aqui no estúdio hoje apresentando o programa. Estou aqui mostrando a situação. Estou até virar, né? Estou aqui mostrando a situação para você. E mande para a gente através do band zap. Faça o que o Paulo fez. E o mais importante que eu vejo na história do Paulo é essa. Ele não trabalha lá no bairro. Ele não mora lá no bairro Altos da Glória. Ele trabalha lá. Ele tem um carro de som. Mas essa história eu vou contar para você a partir de agora. Porque eu estive ontem lá no Altos da Glória. Conversei com alguns moradores. Olhei de pertinho o que eles estão sofrendo. A situação que eles estão vivendo lá no Altos da Glória. E eu vou mostrar para você a partir de agora. Mas lembrando. Essa é uma situação que chegou para a gente através do band zap. Então participe você também. Mande o band zap. 9699 6035 é o telefone para você mandar a sua mensagem. Confira essa minha visita lá no Altos da Glória. Pode rodar. Eu estou aqui no Altos da Glória. Deixa eu explicar essa história para você. Essa aqui é a rua 6, tá? Essa rua, olha a figura aqui, ó. O Paulo trabalha aqui no bairro, né Paulo? Com som. Isso, toda a região aqui. A gente presta serviço aqui, né? De comunicação. E circulando aqui pelo bairro aqui eu vi que as ruas realmente não têm condições, né? Porque como a prova está aí, como aquele vídeo que eu mandei para você lá. Então nós estamos aqui para dar uma força para o bairro. O pessoal aqui está muito necessitado. Você nem morador aqui não é? Você só trabalha aqui? Não, eu não sou morador. Eu sou morador do CPA 4, né? Mas como eu circulo aqui na região aqui, mais 17 bairros por semana. E onde eu vejo as precariedades eu estou registrando, né? Já temos aí a ferramenta especial que é o Zap, né? Então estamos aí. Aí eu falei lá no programa que eu viria, né? Aqui mostrar a rua. E eu estou aqui hoje. Olha a situação que está essa rua aqui, ó. Como é que é? Para a pessoa passar aqui ela tem que ter o quê? É um tanque de guerra? Vamos andando aqui, vamos andando aqui. Deixa eu ver. Até que agora está mais ou menos, mas costuma ficar bem pior. Fica pior que isso aí? Fica, com certeza. E a chuva traz esses entulhos, traz esse tudo que a gente está vendo? É, sempre assim. Morar aqui é complicado? É, né? Fica difícil porque, tipo, às vezes não dá nem para passar carro, nada. Quantas ruas estão assim, Paulo? Ó, aqui eu contei são umas cinco ruas. Cinco ruas. Tá? Intransitável. Olha isso aqui, ó. Vou mostrar um negócio para vocês, ó. Olha a água, ó. É esgoto, ó. Não é água não, ó. É esgoto, ó. Isso tudo que vocês estão vendo aí, gente, é esgoto. Agora, quem sabe dizer para nós como é que fica a situação, principalmente quando chove. A dona Mariângela, a senhora mora aqui há quanto tempo? Há mais ou menos 15 anos. E aí, quando chove, como é que fica? Quando chove aqui é uma larga tudo aí, entendeu? A larga, a larga, enfim, faz um buracão desse tamanho aí, só desse lado aí. E tem mais uma coisa, fora as mirosas que batem aqui por causa dessa lama que corre aí. Terrível. É, terrível. E tem mais uma coisa, eu tenho um imóvel deficiente que não pode nem entrar carro aqui, porque como que eu posso levar aí no ponto de socorro, na UPA? E se precisar de um SAMU, não vem. E olha aí, ó, seu Ari, tá vendendo a casa, seu Ari? É, tô vendendo porque não tem nem jeito de andar, não tem jeito de trazer o material pra ajeitar ela, não tem jeito pra nada, né? Porque 20 anos que a gente mora aqui, tá esperando uma melhoria, até agora nada, né? Desanimou? Desanimei, porque a gente espera uma coisa boa, nem nunca a gente vê nada de melhoria no bairro pra nós, né? Essa situação tá aqui, daqui até lá, no final tá desse jeito, né? Dá pra falar que isso aqui é uma rua? Aí o cara quer vender a casa mesmo. Agora eu tô aqui na esquina da rua 6, que é essa rua aqui, com a rua 9, que é essa outra rua aqui. E eu tô... Tô em dúvida aqui. É que é tanto esgoto na rua, correndo, que eu não sei nem qual mostrar. Se eu mostro esse, se eu mostro aquele outro lá de lá, do lado de lá também. Também tem, aqui nessa outra aqui. É esgoto demais. Aí. Gente, nós vamos conhecer agora a dona Gonçalina, mora há 13 anos aqui no bairro, né, dona Gonçalina? 13 anos aqui no bairro Arto da Glória, né? Agora vem cá, e esse cheirinho? Esse cheirinho é insuportável, né? Porque... O cheirinho é o jeito demais, é mau cheiro, né? Mau cheiro, né? Porque a gente não aguenta, né, que a gente tem mais cheiro demais. É o esgoto. O esgoto. Tá precisando do esgoto, precisando do alfato, né? Não tem porque essa rua aqui vai direto pra escola, né? Então, no tempo de chuva, quando tá chovendo, eu que levo o guri na escola, né, meu neto. Bem cedo e meio dia. Eu levo e busco. Aí como que vai, né? Aí quando tá seco, tá poeira demais. É ruim. Aí fica difícil, né? Sofrimento. Sofrimento total, né? Sofrimento total, né? Porque ninguém aguenta, né? Ela tá ilhada aqui, né? Tem esgoto nessa rua, onde o Paulo tá aí, né, Paulo? Olha aí, ó. Ô, Paulo, e é normal isso aqui, né, Paulo? Olha, dá dó de ver realmente o desprezo desse bairro, né? Porque realmente, isso não é fácil não, viu? Porque o pessoal aqui, ó, essa rua aqui, ainda tá estreito aqui o esgoto. Mas de trás aí, se você andar comigo, você vai ver. Tem mais esgoto? Tem, tem. E aí, Mego, tá boas ruas aí? Tá boas ruas do bairro? Tá de boa. Não tá boa não, não tá boa não. Não tem a faça aqui não. Aqui tá tudo difícil, entendeu? Só buraco, lama, entendeu? Só buraco mesmo. É mesmo, é feio pra andar. Tá feio pra andar. Mas é só essa rua aqui ou tem mais? Ixi, tem muita, mas tem essa aí. É só isso aqui, ó. Mas tem, é só desse jeito, sim. Aqui tem rua que você não pode entrar na rua. Porque não tem condições. Agora o cara, quando é tempo de política, ai, meu amiguinho, meu amiguinho, abraço a você, cheiro a você. Mas quando eles ganham, que estão na boa, vai um pobre lá ver se vê ele, não vê não. Olha aí, ó. Sem rede de esgoto, água sai das casas e as crianças lá, ó, brincando, né? Tem que se virar, tem que se virar desse jeito aí. Olha, o único jeito que tem de passar aqui por essa rua, ó. De carro, nem pensar, né? Ou é de moto, né? Só de moto pra passar, né? De moto, de apelo a cavalo, né, meu? Porque o contrário, não tem como... Carro, jamais. Não, carro aqui não existe andar aqui, não. Aqui, nessa rua, aqui, não. Olha, você vê aí várias ruas com problema. Desde quarta-feira da semana passada, quando o Paulo mandou o Bandzap, a nossa equipe de produção está tentando... Aninha, chega aí, não dá. Aí não dá. Desde quarta-feira estamos tentando falar... Desde quarta. Traz uma cadeira aqui, de pé cansa. Olha, se a gente não consegue, imagina o cidadão. Por isso que as pessoas estão se sentindo abandonadas lá. Por isso que você fala com muitos moradores que não querem nem gravar. Fala assim, meu filho, eu não quero gravar. Eu não aguento mais. Você viu o senhorzinho lá, colocando casa à venda. O que a prefeitura falou até agora? Com quem que nós estamos tentando falar? Primeiro ponto. Com assessoria, tá? Com assessoria. E envio e-mail... Com assessoria de qual secretaria? Não, a SECOM. A geral, sim. Alô, SECOM da prefeitura. Ô! Deixa eu ver. Vamos acordar, gente! Ô! Acorda aí, pessoal! Ô, pessoal! Cadê? Acorda aí! Ué! Se desde quarta-feira. Não era, gente. Nós não estamos tentando saber nada, não. É a população que paga o IPTU, que tá ali, ó, esperando aquela obra terminar, porque você sabia que não é só isso aí, não? Mostra-se... Tem aquela rua que eu falei aqui no programa, que era o Pantanal? É a rua do Pantanal. Sim. Eu estive lá na rua do Pantanal. Mostra-se a segunda parte aí. Roda! E aqui está ela, meus amigos. Finalmente, conhecendo pessoalmente aqui a rua. Eu achei que era o Pantanal, rapaz. Eu achei que você tinha mandado a imagem pra gente lá do Pantanal, Mato Grossense. Mas não... A rua mesmo. Só faltou estudar o jacaré, né? Pra completar aqui, porque realmente... É incrível, é incrível de ver uma cena dessa aqui. Dá dó de ver pro sol, realmente. Sr. José Aparecida, há quanto tempo o senhor mora aqui? Ah, tem cinco anos o senhor mora aqui. Teve rua já nesse lugar aqui? Rua 10, só que fizeram pro Vial a rede aqui, ó. E eles deixaram aberto aqui, então deixou muita água aqui e acabou a rua. Rapaz, e quanto tempo faz que o senhor teve que abandonar a casa aqui? Ah, tem uns dois anos que eu estou morando aqui. Por causa dessa obra aí? Dessa obra aqui. Fizeram a obra aqui, ano passado, viram até aqui, aí abriram aqui todinho. Só que aqui tem umas quatro residências aqui que estão sem água. Ou cortada a água, a água escorre tudo de aqui, diretamente. Pra ver que aqui está tudo nudado, ó. Aí vira um Pantanal mesmo. Pode ver que tem umas valetas aqui, tá? Olha aqui, olha. Negócio da água aqui. Aí fizeram a rede fluviaz aí, aí vieram mexer aqui pra fazer um encaramento na rede nova, né? E quando acabou, foi bagunçar tudo. E virou um Pantanal mesmo, né? Pantanal, porque aqui não passa. Ixi, Maria, não passa ali? Aqui nós passamos. Eita! Olha aqui. Vou convidar o secretário Marcelo Padeiro, que está lá no DAE, pra vir aqui visitar isso aqui, ver o que pode ser feito. Secretário de Obras, prefeito. Vem pra cá. Vem passar um domingo aqui, ó. Olha a situação. Vou encerrar com a imagem dessa rua aqui, ó. Mostra a rua pra gente aí. Mostra a rua. Olha que loucura que é isso aqui, ó. Casas abandonadas, pessoas que já estão sem esperança. E aí? A rua 10, será que é possível retomá-la? Será que é possível devolver a comunidade à rua 10? Essa pergunta, eu vou tentar responder. Olha, vou mandar um abraço aí pro senhor prefeito municipal. Senhor prefeito, talvez o senhor não esteja sabendo dessa situação aí. Pede pra sua assessoria atender. Não a nossa equipe. Entender a população que está no bairro aí, que está precisando de resposta. Então desde quarta-feira aí ligando, ligando. Aí liga na assessoria da SECOM. A SECOM precisa da resposta da assessoria da Secretaria... Ué, que burocracia, burrocracia é essa? Ué, então fala pra população, olha, na época da Copa a gente veio aí, furou, bagunçou tudo. E não tem previsão. Pelo menos pra população saber. Pelo menos pra população saber o que fazer. Esse senhor voltar pra casa. Você viu que ele abandonou a casa dele ali. Eu não sei se na hora que ele falou da casa, aqui cortou o áudio no estúdio, mas saiu o áudio dele, né? Saiu certinho, né? Só deu um cortecinho aqui dentro. Mas, então Aninha, continua tentando. A Ana vai sair daqui agora, vai lá continuar tentando essa resposta pra gente. Altos da glória, viu, meus amigos da SECOM. Por favor, vamos ver com a Secretaria de Obras aí o que que tá acontecendo. Por que que não resolve essa situação? Por que que não leva lá? Olha, eu sei que é o seguinte. Muitas da... A água que tá correndo ali, é água de lavação de roupa. O cara não tem pra onde botar água. Aí ele coloca a água na rua. Ali é onde estavam as crianças. Não tem aquela imagem? Coloca aquela imagem novamente lá. Lá no finalzinho do primeiro VT, tem uma água correndo ali e as crianças brincando lá embaixo. Aquela água de lavação de roupa. Essa aí? Essa água aí, ó. Tinha uma casa ali ao lado, né? Lavando aí, ó. Essa rua? Essa rua? É a última. Essa aí, ó. Essa água de lavação de roupa. Mas o que que mais sai ali? Aí, de repente, sai também a coisa da pia, né? E aí vai. Aí vira uma bagunça o bairro. São muitos os moradores. Inclusive, uma moradora nos procurou, dizendo de uma outra região ali, que essa área foi toda titulada recentemente, né? Parece que foi toda regularizada recentemente pela própria prefeitura. Falta ainda uma região ali que não teve a titulação. As pessoas querem resposta, sabe? Porque, na verdade, os moradores ficam assim, ó. Se o Paulo não filma, se o Paulo não filma isso aí, não manda pra gente. Como que a gente ia trazer essa situação à tona? Como é que a gente ia discutir isso aqui com a sociedade? Como é que a gente ia mostrar essa situação aí, ó? Talvez a gente não mostrasse, né? Você vê que o morador passa ali, as pessoas acabam tendo que sobreviver a isso. Ou elas passam ali naquela situação que a moto está passando, ou elas vão fazer o que da vida? Não vão morar aí? Vai morar onde? Vai pra onde? Né? Não tem muita alternativa. Olha lá. Tem que passar, tem que sobreviver, tem que viver, né? Tem que morar em algum lugar. E aí, infelizmente, a situação do bairro está terrível. Está terrível. Então, o senhor prefeito, o senhor secretário, Marcelo Padeiro, que não é do DAE, né? É da CAB, eu falei errado ali na matéria. É do TACAB, né? Aqui de Cuiabá. Secretário, dá uma idinha lá. O que está acontecendo? Essa rua do Pantanal ali que a gente mostrou, tem até imagens aí, se você quiser usar a imagem da matéria para mostrar, é essa rua aí, mostra aí. Essa rua aí, secretário. Aí foi colocada a canalização. Aí foi instalada a água. Foi furada a rua para colocar água. Só que o que está acontecendo? Está vazando água na rua de cima. E essa rua está chegando nessa rua de baixo aí e transformou isso aí num pântano. Não tem como. E é muito simples a chave. Vai do lado do campinho de futebol. Logo atrás desse carro já fica o campinho de futebol ali do bairro. Então, está aí. Fica a nossa indignação hoje pela demora em responder. Não vai fazer nada? Fala com a população. Olha, não tem como fazer. Não está ainda no nosso programa. Não está previsto no plano de expansão, no plano de resolução. Sei lá, inventa alguma coisa. Mas dá uma resposta. O ruim é isso. Tem que ficar ligando todo dia. Ficar ligando todo dia e não... Ah, eu estou aguardando. Está aguardando o quê? Qual é o assessor que está dormindo aí na cadeira? Alguém está dormindo nessa história aí. Será que é tão difícil assim o assessor levantar a bunda da cadeira e lá falar com o secretário? Ô, secretário, tem uma situação aqui, ó. Tem uma situação aqui, ó. Mas não mora lá. Ninguém mora lá. Não é não? Ele não mora lá. Com certeza. Com certeza deve estar morando num lugar que não tem água correndo. Está morando num lugar que não tem problema de rua. Né? Vai morar lá no Alto da Glória para você ver. Vai morar lá. Arruma uma casa e fica morando um mês lá. Que nem a dona Gonçalina lá. A dona Gonçalina sobrevive com um cheiro terrível, mau cheiro, horrível lá na frente da casa dela. Agora, não é fácil. Não é fácil. E a outra senhora lá, né? Que está com o irmão doente. A rua intransitável. Aí se o irmão tem um problema, o irmão bem... Eu até falei que queria conversar com o irmão, o irmão dela não fala. O irmão dela fica em cima de uma cama. O dia que precisa, aí tem que arrumar os vizinhos à boa vontade, juntar, levantar, carregar no colo. Até na outra rua lá de baixo. Ó. Nessa rua aí. Ela mora em frente a essa rua aí. Ó. Ela tem que ir lá embaixo a pé para arrumar um atendimento. Então, gente. Olha. É chato isso. É triste ver as pessoas vivendo assim. Né? É triste. Pega e faz que nem eu fiz. Vai domingo lá. Ô, secretário. Vai dar uma voltinha lá. Pega o seu carro e vai lá. Vai lá dar uma volta. Você vê que as pessoas lá estão sofrendo. Não está fácil, não. Então, já é complicado viver nesse mundão de crise do meu Deus aí, né? É uma crise atrás da outra. A gente precisando do quê? Pelo menos qualidade de vida. O mínimo. O mínimo. E nesse caso da população aí, é respeito que eles precisam. Se sentirem respeitados. Não abandonados. E quando a gente não consegue uma resposta, a mínima resposta, olha, a situação vai ser vista. Né? A gente sempre... Eu me admiro a isso, porque geralmente a gente é bem recebido e atendido com rapidez. Mas nesse caso aí, parece que não. Outra coisa. O presidente do bairro lá... Eu vou falar, hein, seu presidente. Se eu falar a sua moral lá no bairro, está abaixo de zero, viu? Está abaixo de zero. O senhor não está com essa corda toda, não, viu? Aliás, é uma associação, né? Ô, pessoal da associação. Acorda aí também, hein, gente? Ô, gente. Se o presidente do bairro seria o cidadão escolhido para servir de elo entre a comunidade e o poder público, e ele nada faz, senhor Jesus, né? O que vamos fazer? Vou pro intervalinho. Daqui a pouco eu volto. E vamos continuar acompanhando essa situação. Agradecer ao Paulo pelo vídeo mais uma vez. Obrigado, viu, Paulo? E você, morador aí, mande o seu bandizap. 9699-6035, porque nós vamos estar mostrando aqui, tá? Vamos estar mostrando aqui. Se você quer que eu vá no seu bairro, mande o bandizap, que eu vou lá também. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Com essa imagem eu vou pro intervalo. Daqui a pouco eu volto. 12h48, até já. Agora são 12h51min e eu tenho um recado muito legal pra você. Sabe por quê? Se depender das novas ideias e tendências, vamos deixar um mundo muito diferente para os nossos filhos. Um mundo mais coletivo, conectado e solidário. Este é o jeito moderno de pensar, fazer e viver que o Cicrede pratica há 113 anos. É isso mesmo. O Cicrede é uma instituição financeira cooperativa onde você tem voz. É uma opção mais próxima, mais humana, mais transparente e justa. O Cicrede entende as suas necessidades, investe nos seus sonhos e colabora com as suas realizações. É isso aí. E você encontra soluções no Cicrede, soluções financeiras completas. Soluções para a sua vida como conta corrente, cartão de crédito, poupança e investimentos. Se você também acredita neste mundo cooperativo, venha então para o Cicrede, porque um mundo melhor a gente faz junto. Um abraço aos amigos da Cicrede, porque olha, gente que coopera, cresce. Bom, neste domingo, deixa eu trazer alguma, vou mostrar algumas fotos aí, porque foi realizada neste domingo a Operação Ágata. E durante a operação, em mais uma ação integrada entre os policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteiro, GEFRON, policiais civis de Mirassol do Oeste e Forças Armadas, resultou aí na apreensão de cerca de 30 quilos de pasta base de cocaína. Você vê aí imagens. A abordagem ocorreu na MT 473, no município de Pontes de Lacerda. Foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal de Cáceres os suspeitos Fábio Mendonça de Brito, de 27 anos, Fernando Pereira da Silva, de 33 e Carlos Humberto da Silva, de 48. Vale ressaltar que foi realizada a checagem aos suspeitos e constatado em desfavor dos mesmos aí do Fernando, por exemplo, passagens criminais por tráfico de drogas, corrupção de menores e muito mais. Já em desfavor do Humberto, homicídio. Portanto, não era um flor que se cheire. Está aí o resultado. Parabéns ao GEFRON, parabéns à Polícia Civil, parabéns mesmo, viu, por essa ação. Parabéns. É isso aí. Tem que agir e tem que agir com rigor. Tem que agir com rigor quando o assunto é o tráfico de drogas. A dona Benedita precisa de um emprego. Ela é diarista e faz mais de seis meses que está desempregada. As contas já estão atrasadas há meses. O repórter Isaías Cardoso vai contar essa história para a gente. Roda o VT. Nós estamos aqui no bairro Serra Dourada. Viemos a pedido dessa senhora aqui, a dona Benedita. Ela está desempregada há aproximadamente seis meses. E agora, para sobreviver, é difícil, viu. Uma vez que o aluguel dela está atrasado, já faz três meses. Ela deve R$ 550,00. É diarista, mas não encontra emprego. E o que ela precisa no momento é de uma oportunidade para trabalhar. Aqui é onde a dona Benedita mora. Tudo é bem simples. Uma casa de apenas duas peças. E ela diz que o aluguel já está atrasado há três meses. Olha só que situação. Na geladeira dela só tem praticamente água, viu. E essa é a situação que ela vive enfrentando aqui. Agora imagina como é que fica para comer. A água não sustenta, né? E tudo que a dona Benedita pede é somente um emprego, né? Isso, dona Benedita. Quanto tempo a senhora está desempregada? Seis meses. Como é que fica para a senhora pagar as despesas sem dinheiro? Ah, não sei mais o que eu faço, né? Porque eu só estou catando latinha. Só isso. Não tem dinheiro para pagar nada, 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 nada. Pode ser doméstica, qualquer coisa. A senhora está buscando um emprego, então. Pede para a câmera, pede para o pessoal de casa estiver assistindo, um emprego, uma vaga, uma oportunidade. É, se alguém quiser me ajudar, vou ficar muito gratificado, porque é difícil. Benedita Almeida. Coloca imagens no momento em que ela dava a entrevista, que eu só tenho um detalhe que eu quero fazer um comentário com você. Olha lá o brilho das panelas dela. Olha o cuidado que ela tem com as panelinhas, com o material dela. Essa é uma senhora honrada, é uma brasileira que está precisando, gente, não está precisando de esmola, não. Ela está precisando de emprego, emprego, trabalho. Olha lá. Pode soltar a imagem, bota a imagem, solta a imagem para a gente. Olha lá. Tem um momento ali, está vendo? Tudo brilhando, tudo bonitinho. Quer dizer, às vezes a pessoa fala, ah, mas como é que entra em contato com ela? Tem telefone? Não tem telefone. Ela está sem telefone. Mande então no bandizap. Se você tem um emprego, talvez, está precisando de uma diarista, alguém para dar uma geral na sua casa, na sua chácara, sei lá, em algum local aí, na sua empresa. Então você pode entrar em contato com essa senhora através do nosso bandizap. Mande o bandizap com seus dados e a gente então faz a ponte, tá? Entre você e ela. Dona Benedita de Almeida. Porque às vezes as pessoas criticam, né? Ah, o cara está lá na televisão, lá, pedindo ajuda. Não, não é pedindo ajuda. É aquela história, ó, ela está falando só isso. Eu estou aqui. Oi, estou aqui. Eu estou aqui. Me ajuda? Ei, arruma emprego para mim? As chances melhoram, as chances aumentam. Então a dona Benedita, de fato, está precisando trabalhar. Está precisando trabalhar porque é uma mulher digna, uma pessoa que é cuidadosa, né? Quando a gente cuida do que é da gente, imagina o que é dos outros, a gente cuida também, né? Não é assim? O cara fala assim, ah, esses dias eu emprestei meu carro para um cara e voltou tudo sujo. O meu carro do cara sempre estava sujo. Você nunca prestou atenção, né? Então não tinha como ser diferente com o seu. Então no caso dela, é uma mulher que está precisando da nossa ajuda, está precisando de trabalho, emprego. Mande 9699-6035, bandizap. Bandizap. É um número para você ligar e mandar aí a informação que você poderá, então, empregar a dona Benedita. Tá bom? Agora são 12 horas mais 57 minutos. Deixa eu ir agora lá para o Estúdio 2. Hoje estamos ao vivo. Rapaz, que saudade. Quanto tempo, Pop! E aí, meninos? Quanto tempo, rapaz. Tudo bem? Você está bom, irmão? Estou bem. Tudo bem, tudo bem? O que é isso no cantinho aqui? Isso aí que está surgindo são as cores deste garoto que chamamos de azulão. Você está com saudade do azulão? Garoto levado. Ainda vamos sequestrar esse garoto para nós, você vai ver. Eu acho que ele tem que fazer umas reportagens diferentes para você aí. Vamos sequestrá-lo e não vai ter direito a pagamento de rescate. Para fazer, ó, eu vou dizer o seguinte, já me comprometo aqui. Para fazer algumas reportagens já está liberado. Ooooooooh! Pop! Mas, ó, fica no band-zap aqui. Todo namoro, todo namoro começa pegando na mão. Como não, né? Luiz, cara, brincadeiras à parte, impossível sair de uma matéria como essa que você apresentou aí muito bem e não dizer, né? Que o que mais o ser humano precisa e nunca poderia faltar é emprego. Seja homem, seja mulher. Porque através do emprego você consegue tudo aquilo que falta, sabe? Então, eu quero ser solidário à matéria que você fez e muito bem. Tomara que essa amiga consiga um emprego. Porque quando você tem emprego, nego, tudo, tudo fica mais fácil. E você viu o cuidado que ela teve com as coisinhas dela ali? Tudo brilhantinho, tudo bonitinho. E principalmente quando a pessoa não se vitimiza, sabe? Sim. Nós estamos vivendo uma época onde é muito fácil e as pessoas se vitimizarem. Dizer, ai, mas eu estou assim porque eu estou desempregada, nada dá certo. Não, 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 não. Estou assim, mas vai melhorar. Cheguei no fundo do poço, vou parar de cavucar. Isso. É verdade. E no fundo do poço que você tem uma mola, né? Ainda bem, né? Uma mola. Ainda bem. Pô, falando sério pra caramba, né? Desculpa. É que a matéria, pô, a matéria você mandou bem, impossível não se colocar no lugar dela. Vem cá. O que vai ter hoje no pro... Hoje é ao vivo! A gente gosta da Eurocopa, mas a gente gosta de estar ao vivo também. Não, hoje nós temos aqui o dicionário cuiabanês que essas duas pessoas fazem e muito bem e outras atrações. Essa semana ainda tem matéria do Azulão, já que você o cedeu pra matéria. Ah, eu quero ver, hein? Certo, Luizão? Quero ver. Capricha. Tá bom, meu irmão? Um abraço. Bom descansar. Daqui a pouquinho tem pop show. Pop show! Já já com você na sua tela. Eu vou ficando por aqui, letrinhas subindo e amanhã eu volto a partir do... Ah, que coisa de obrigada. Amanhã não, amanhã não temos programa, né? Amanhã não tem programa. E na quarta-feira eu volto 9h05 da manhã. Tchau pra vocês, um bom dia. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.